E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme Os Filhos do Privilégio, que atualmente está disponível na Netflix. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou falando das estréias da Netflix, então quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Os Filhos do Privilégio é o novo filme de suspense alemão que está atualmente disponível na Netflix. Muitos dos atores que fazem parte desse filme atuaram na série Dark, então vai ter muitos rostos familiares aí na história. No filme então a gente vai acompanhar a história do jovem Finn, que quando criança presenciou a morte de sua irmã Ana. Então a gente vai ver que esse personagem carrega esse trauma mesmo do que aconteceu com sua irmã e ao completar 18 anos ele vai perceber que os pais estão armando algo para ele. Dessa forma ele vai conseguir entender o que aconteceu com sua irmã. Tudo isso vai estar conectado à sua morte misteriosa. Ao assistir a primeira parte aqui dessa história, desse filme, já é possível deduzir e entender o que de fato está acontecendo aqui com os personagens e principalmente acontecendo com o Finn. Porque a gente percebe que o roteiro aqui dessa história já traz para a gente tudo muito escancarado. A surpresa que o filme quer trazer para a gente já é revelada nos primeiros minutos. E eu falo disso principalmente na cena inicial, a cena da Ana e também consequentemente a cena na escola na qual o Finn está em uma aula de biologia e a professora relata então sobre um fungo responsável ali em ajudar no plano final dessa história. De fato, dá para perceber que essa história não traz aqui algo inovador, até porque a gente já viu filmes com uma premissa muito parecida com a reviravolta que esse filme quer causar. Eu posso citar aqui dois deles, como por exemplo o filme de terror chamado A Chave Mestra, que é estrelado pela atriz Kate Hudson. E também ele é um pouco parecido com Corra, que é um filme também de terror que foi indicado ao Oscar. Ao mesmo tempo também a gente percebe que esse filme não consegue trazer motivações convincentes e desenvolver a grande ameaça da história. Eu percebo que faltou um pouco nos contar o que aconteceu, como essa ameaça surgiu, quem seria esse demônio responsável em estar roubando ali o corpo daquelas pessoas. Qual o verdadeiro intuito dele em fazer isso? Então faltou um pouco que fosse contar um pouco mais da história desse demônio e ao mesmo tempo contar um pouco o que aconteceu ali com os pais do fim, do personagem principal. Então precisava contextualizar um pouco essa grande ameaça até para nos causar uma surpresa e também fazer com que a gente entenda o que está acontecendo e se importe com os personagens, que é outra coisa que a gente não consegue sentir aqui. Então a falta de desenvolvimento pessoal desses personagens e principalmente a falta de elo entre os personagens principais, principalmente eu falo ali pela Lena e também pelo Finn e pelo interesse amoroso do Finn também, tudo fica bastante jogado, o casal principal não tem química nenhuma e eles também não conseguem trabalhar o romance ali dos dois e a vontade ali dos dois de se protegerem. Então faltou um pouco criar esse elo com os personagens principais para que a gente se importe com eles. Percebo também que o filme tem alguns erros de continuidade, peca bastante, ele não consegue trazer um suspense que vai nutrir ali nossa curiosidade e principalmente não consegue desenvolver a ameaça principal. Tanto que agora eu vou fazer o final explicado e eu confesso para vocês que o filme ele ficou tão em aberto em alguns aspectos que eu não posso afirmar aqui para vocês 100% o que de fato aconteceu. Então eu vou dar aqui minha interpretação da história. Bem, a primeira coisa, o que que estava acontecendo, quem era a família do Finn e quem era aquela fumaça preta, né? Aquele ser que o Finn estava vendo. Não explicou muito bem, né? Não contextualizou muito bem, mas aquele ser provavelmente era um demônio e o objetivo dele era ser um parasita. Ele procurava corpos de algumas pessoas para viver dentro deles, para manipular essas pessoas. Consequentemente, eu acredito que esse demônio, né? Ele queria dominar o mundo mesmo e colocar todos os seres como ele vivendo no corpo de várias pessoas. Então esse demônio já havia habitado outros corpos, né? Inclusive os pais do Finn já estavam com esses demônios no corpo. E consequentemente, quando o corpo na qual habitava esse ser, esse demônio, a pessoa ia envelhecendo, eles consequentemente iam buscar um outro corpo jovem para colocar ali essa alma, né? Esse parasita dentro dele. E como eles faziam isso? Eles faziam isso através daquele fungo que é comentado ali na aula de biologia, na escola do Finn. E consequentemente, né? O Finn vai pedir ajuda a quem? A professora de biologia para explicar um pouco sobre esse fungo. E esse fungo, ele estava sendo administrado como uma forma de remédio. Então, os adolescentes, né? Estavam tomando aquelas pírolas que continham o fungo. Tudo isso, consequentemente, ia ser necessário para que eles entregassem o corpo para esse parasita e para esse demônio que estava ali vivendo, utilizando do corpo dos jovens para poder permanecer vivos. Bem, assim, é uma completa loucura, né? Até um pouco difícil de falar aqui o que estava realmente acontecendo, porque o filme não explica muito bem isso. Eu percebo também que no filme tem meio que um laboratório de biotecnologia na qual os pais do Finn faziam parte, mas não é explicado muito bem isso, né? Como que funcionava. E os corpos, as pessoas que morreram, né? Em decorrência da velhice, ficavam nesse local. E a gente vê, né? Que esses corpos, eles tinham o fungo dentro deles. Então, eles colocavam o fungo dentro do corpo que morreu e, consequentemente, também os fungos no corpo jovem. Por quê? Porque aquela alma, né? Aquele demônio vai passar para um outro corpo. Então, é um demônio que ele precisa de um corpo para sobreviver. É um parasita. E quando o corpo na qual ele habitava envelhecesse, né? E morresse, ele, consequentemente, buscava um corpo mais jovem para poder habitar. E era isso que era feito com todos os adolescentes daquela região. Então, ao que parece, aquela região, ela estava praticamente dominada mesmo por esse demônio, né? Por esses seres. E no final do filme, dá a entender que essa pírola, né? Ela estava se propagando aí pelo mundo. E, consequentemente, né? O interesse amoroso do Finn também já tinha morrido, né? Já tinha sido ocupado o corpo dela por um outro parasita. O que dá a entender, o que deixa a entender, que agora esses personagens têm algo muito maior a ser enfrentado. Até porque essa grande ameaça já estava saindo um pouco ali da região na qual eles estavam. Para mostrar que o interesse, então, desse parasita era praticamente dominar o mundo todo e ocupar, né? O mundo todo. Sobre a morte da Anna, eu acredito que ela desconfia, né? Ela entende o que está acontecendo com ela. Ela está com a boca sangrando, né? Ela está até com uma faca. Até porque eu acredito que ela tentou tirar o fungo do corpo dela. Inclusive, tem uma cena na qual um adolescente também na escola, ele acaba se matando também quando ele tenta tirar o fungo de dentro dele. Então, eu acredito que ela morreu porque ela entendeu o que estava acontecendo. Ela tentou tirar o fungo de dentro dela. Ela conseguia ver o demônio. Então, tudo isso é para conectar mesmo que a Anna, ela estava passando pelo processo de transformação, né? O fungo já estava habitando dentro dela. Ela ia perder o controle do próprio corpo. Nos últimos momentos dela, ela tentou reverter a situação, mas não conseguiu. Consequentemente, ela acabou morrendo. Bem, no geral, eu achei que o filme, ele é bem esquecível. Ele não consegue trabalhar bem o suspense dele, os personagens. E ele deixa bastante a desejar. Minha nota de 0 a 5 para esse filme, eu vou dar 1. E eu vou perguntar aqui para vocês o que vocês acharam desse filme. Vocês gostaram ou não? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber sua nota. E também deixa aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês não entenderam. que eu vou tentar responder aqui para vocês nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para não se esquecer de se inscrever no canal. Vou esperar então vocês no próximo vídeo. Até mais!